Coloca no chão, vai lá galinha Opa galera, aqui é o Nando Play, sejam bem-vindos a mais um vídeo melhor de Block Art E tem a atualização vindo pra o dia 6 Coloca na cabeça de vocês Eu falo dia 6 pro PC que vai vir E dentro de 3 dias vai soltando, liberando aos poucos pra mobile Até 3 dias, certeza que vocês terão em mãos a nova atualização Então 6, 7, 8, 9 No dia 9, você que joga no mobile, certeza que terá essa atualização E se você é beta tester, pra quem é do Android, eu não sei, do iOS A probabilidade de você ter a atualização até antes do dia 6 é bem grande Porque a última atualização eu consegui baixar pro meu mobile Primeiro que do PC, milagre hein Mas o que que teve de novidade? Antes de mostrar a novidade, gente, desafio hein Deixa aquele like, deixa aquele likezão pra apoiar Compartilhe pro máximo de pessoas possíveis Pra ajudar o canal, que isso aqui é muito importante E que vai ajudar vocês também Quando vocês forem criar mapas e tudo mais E se você ainda não for inscrito no canal Se inscreva e assine o sininho pra não perder os próximos vídeos Que eu trarei aqui no canal Essa nova atualização trouxe novidades Pra quem é modder Digamos assim, pra quem é criador de mapa Que vai ajudar imensamente E não só isso, tá galera? Eu sei que vocês, jogadores, amam mapas bem feitos Vocês vão poder desfrutar de mapas muito mais bem feitos Pra quem não sabe Plugin no Mini World é a mesma coisa também de mods Só que eles colocam plugin, mods Pra quem já futricou nos arquivos do Mini World Vocês verão que a pasta mods são os plugins do Mini World, tá bom? É só uma terminação diferente Agora tem procurar por nome de mapa Você que criar o mapa, por favor Coloca o título pensando em pesquisa, ok? E descrição também Porque a descrição ajuda o seu mapa a ser identificado, tá bom? É uma das coisas que a gente pediu muito pra eles Muito, já tem ó Tempo E eles enfim, pegaram a nossa ideia E colocaram em prática Eu posso digitar, sei lá Pokémon, qualquer coisa Vai aparecer aqui E não só isso galera Você clica aqui Você pode também procurar o nome do criador Tá? O nome do criador E também o UID Infelizmente, como eu tô no servidor teste É separado do servidor normal Eu posso pesquisar, mas eu não vou encontrar nada Porque não tem nada pra poder encontrar Mas quando vier essa atualização Vocês poderão digitar o nome que vocês quiserem Lembrando aí De preferência, coloque nomes em inglês E em português também Para os brasileiros encontrarem o seu mapa Que vai ser muito importante Porque vai ser um tanto difícil encontrar qualquer mapa chinês Qualquer mapa do Vietnã que eles forem escrever na língua deles Então eu acredito que a maioria da galera vai colocar inglês e a língua dele E a outra novidade Muito top Muito top mesmo Que vai deixar a Mini World com mapas bem melhores Bem melhores Tá aqui galera Dentro do mapa Vocês podem ver que eu coloquei o espantalho Eteiza Que já é uma novidade legal que eu coloquei aqui Mas eu vou mostrar pra vocês como é que coloca outros no mapa também Quando eu entro no inventário Vamos lá primeiro pro inventário Que aqui no inventário tem outras coisas também novas Aqueles itens que eram ocultos do Mini World Agora vocês não vão precisar mais ficar fuçando Procurando plugin pra poder usar certos itens ocultos do Mini World Eles liberaram tudo Tá entendendo? Tudo Tudo aqui E eu agradeço ao Mini World Que eu fiquei muito feliz quando eles acataram essa ideia minha Que eu tinha falado assim Olha, criativo É criativo Libera tudo Libera tudo Tava tudo oculto E eles liberaram Eu quero agradecer muito de coração A equipe do Mini World Que tá vendo as ideias da gente Então se você tiver alguma ideia Que você não tá gostando Que você acha que o Mini World precisa melhorar Coloca aí nos comentários Que eu tô pegando as ideias E passando pros responsáveis lá Do Mini World E eles estão analisando E isso que me deixa muito feliz E é uma das coisas também, galera Que eu estou trazendo muito Mini World no canal Porque eu vejo que eles estão apoiando a gente E estão tentando trazer muita novidade legal Pra melhorar mais ainda o jogo Então bora lá Aqui, galera Pelo que eu me lembre Eu não sei se tinha todos esses itens aqui Mas em ferramentas Eu tenho certeza que não tinha muita coisa aqui Essas ferramentas aqui Elas eram ocultas Só aparecia a de diamante Tudo isso aqui Agora tá visível pra nós Olha isso aqui, gente As capas estão visíveis pra nós Não só isso Tem até esse balão A gente pode usar o balão Colocar aqui Olha aí Olha que da hora, gente A gente pode utilizar os balões E utilizar muita coisa aqui Que era oculta no Mini World E não é só isso Tem mais coisa Imobília Aqui imobília, gente Imobília tem muito item Mas é muito item mesmo Aqui não era liberado Quem disse que isso aqui era liberado? Colecionar por derrota Spalker Você derrota os mobs Do sobrevivência No modo de sobrevivência E a gente conquista Esses itens E além desses itens aqui Da lua Agora a gente vai poder Pegar esse aqui Muito mais fácil Pra poder fazer os mapas melhores Até bandeira, galera Vou pegar essa bandeira Logo logo Vou mostrar pra vocês Estátua de lava Olha isso Até esses ovos aqui, gente Que da hora Tem vários tipos de bandeira Muitas bandeiras aqui Pra gente mexer E não só isso Tem esses outros itens Olha aqui Tijolo de enxofre Esses itens aqui Todos que estavam ocultos No Mini World Não mostrando aqui No modo criativo Agora a gente tem Livre acesso A tudo Aqui em Cubos Eu acho que não tinha nada oculto Era tudo visível Pra nós antes E uma das coisas Que a gente pediu muito Mais muito Pro que o Mini World Pudesse atualizar Seria Uma mochila Mais fácil Aqui no modo De criação Porque é chato Tem que ficar só usando Hotbar Tem poucos locais Pra gente colocar Todos os itens Disponíveis aqui Pra gente colocar Então a gente pode Clicar aqui em Sobrevivência Criação Sobrevivência Facilmente E os itens ficam aqui Se a gente não quiser É só jogar fora Entendeu? Joga fora os itens Mas todos os itens Ficam aqui No nosso inventário Facilmente No modo sobrevivência Em editar Tem a novidade Que é justamente Essa ferramenta aqui Que é o editor portátil O editor portátil É uma das coisas Que eu fiquei muito feliz Muito feliz Que vai ajudar Os modders As pessoas Que queiram Trazer Uma inteligência artificial Melhor Para os mobs Isso aqui É a parte Que eu falei pra vocês Que é mais Pra quem Sabe Programação Quem sabe Programação Vai ser muito útil Pra criar Os seus mapas E aqui galera Olha só O banner Isso Isso Que que é isso Eu nunca tinha visto Antes Eu não sei Eu nunca tinha visto Esse daqui Aqui tá falando Que é Uma estátua de lava Decoração Que é o momento glorioso Do assassino de dragões Eu acho que eu consegui Pegar ele Eu tinha várias cabeças Eu não lembro Quando eu joguei Eu consegui pegar Várias dessas cabeças Acho que foram duas cabeças Se não me engano E tem esses ovos Que faz o que? Spawnar A gente pode até Modificar Esses ovos Por enquanto aqui Não tá acessível A nós Mas nos scripts A gente pode futricar Nos arquivos Do mini world E tem como a gente Fazer Spawnar Quem conseguir Mexer com isso Consegue Spawnar Qualquer tipo De monstro Usando isso aqui Essa ferramenta Quando eu clico Nas coisas Olha isso aqui Eu posso editar Eu posso editar Por enquanto Não está disponível Eu acredito Que o mini world Brevemente Liberará Para as outras coisas Também Que seria legal Se a gente conseguisse Mexer com isso Sem ter que ficar Futricando Procurando Caçando Lá na pasta Do mini world E é aqui Que a gente mexe Nos scripts Que eu já ensinei Algumas coisas Para vocês Para mudar Velocidade Tamanho Nos scripts Fica muito mais fácil De vocês modificarem Agora O mini world Está liberando Isso aqui Para vocês mexerem Dentro Do jogo Sem precisar Até que ficar saindo Mexendo com arquivos E tudo mais E não só isso Galera Essa ferramenta Eu posso clicar Nesse carinha aqui Que também aparece Aparece o ID dele O ID Galera Aparece o ID Que o ID é importante Também Para a gente Modificar o script Ah eu quero que Spawn Certo Mob A gente está vendo O ID dele A gente coloca lá O mob ID E assim A gente consegue Até mesmo Spawnar Certos mobs E também Modificar O modelo dele Que é o modelo ID Ele é o tipo De animal raro Equipe vazio Saúde 140 Ataque 5 Tipo de ataque Corpo a corpo Modo de assalto Ataque passivo E ele dropa O que? Ele está ativado O drop Mas não sei O que ele dropa Esse outro aqui Também é a mesma coisa Só que o ID dele É outro Tá vendo? Então Tudo está mostrando Uma ideia Das coisas Que eu coloco No chão Mostra Infelizmente Eles ainda Não colocaram De itens E eu gostaria Muito que eles Modificassem Isso Pra gente ter Liberdade De poder pegar O ID Desse item E a gente Também Modificar Os scripts Pra ficar mais fácil Da gente programar Aqui tem o cubo Um monte de coisa Aqui Olha só Esse aqui O ID Desse aqui Galera Que da hora Agora ficou Muito mais fácil 742 740 Gente Tá muito mais fácil Quebrado Pro projétil Não Colisão Sólido Sim Mas E aí Se nada Dá pra clicar Nada Dá pra editar Dá pra editar Alguma coisa Sim Dá pra editar A gente pode clicar Aqui no chão Edição de atributos Galera Tem muita coisa Pra mostrar pra vocês Eu vou mostrar Mais por cima Porque é muita coisa Depois eu pretendo Fazer alguns tutoriais Mais detalhados Um por um Pra vocês Aprenderem Muitas das coisas O que vem Dessa nova atualização Que é uma atualização Gigante Ok É gigante Tem muita coisa Que dá pra fazer aqui E aqui A gente pode Vir aqui em Edição de atributos No cubo Praticamente todos os cubos Dá pra gente modificar Eu posso pegar aqui Quer ver Esse aqui Eu acho que não dá Não sei Eu pego a pedra Esse outro aqui Vamos testar Eu vou colocar a pedra aqui Esse outro aqui E esse daqui no chão A pedra dá pra editar Esse outro aqui Não é editável Mas dá pra gente ver O ID dele aqui em cima Rigidez Tudo mais E aqui é editável Então eu vou fazer o seguinte Eu vou editar a grama Eu venho aqui Edição de atributos Eu posso colocar resistência Eu posso colocar rigidez Aceleração Exemplo Aqui tá um Se eu colocar galera Presta atenção Se eu colocar três Olha o que vai acontecer Aí já vem naquela parte de plugins Eu entro aqui no jogo Ok Ele modifica a velocidade Aqui da terra Infelizmente Aí ó Tá vendo Gente eu tô muito rápida Galera eu tô rápida pra caramba E os bichos Eles também vão ficar rápidos Olha só Eu vou pegar aqui Qualquer um mob Aqui eu vou pegar uma galinha Vou pegar a galinha Coloca no chão Vai lá galinha A galinha vai morrendo Gente isso aqui é muito louco galera Beleza Beleza Por enquanto ainda tá bugado pra mim Mas quando eu liberar pra vocês Eu acho que vai tá bastante desbugado Quando eu mexer isso aqui E entrei no jogo Travou tudo tá galera Eu vou voltar ao normal Senão eu não vou conseguir mexer pra vocês E tem certas coisas que estão em chinês Então é porque ainda é teste Eu tô esperando outras atualizações Porque as próximas atualizações vão vir melhores Ok Dessa vez não travou Deu certo Voltei aqui no jogo E o que mais tem aqui galera Além desses atributos Tem o gatilho Que tá lá pra editar Gatilho Dá pra fazer muitas coisas Muitas coisas desse gatilho Aqui a gente pode ver Trigger Eventos Dá pra gente mudar o clima Dá pra mudar as condições Olha isso aqui galera Pera aí Em eventos Primeiro Eventos Quando o tempo muda Dá pra mudar Jogo falhou Tempo no jogo Tempo Vitória Gente do céu É muita coisa pra mexer Respal Morte A gente vai futricando A gente pode modificar as coisas aqui Entendeu Eu cliquei na parte de mods Dá pra reorganizar Eventos Jogador Né Essa parte de jogador Colisão Mudança de armadura Criatura Atacar Sendo atacada Causar dano Bloco Ao ser destruído Bloco Cobrança Status Itens Projétil Entrou na região Não Tem muita coisa Que dá pra mexer Isso aqui é algo Que eu falei pra vocês Que exige tempo E não dá pra ficar Ensinando muito agora Tô pincelando Pra vocês entenderem Melhor Ações Mudança de clima Em ações Tem aqui o mundo Né Ative o bloco Jogador Tudo na parte de ações Cronômetro Gente Cronômetro O tempo que a gente coloca Pra poder ganhar um jogo Por exemplo Os itens aqui Grupo de criaturas Criatura E tudo Mais Tem muita coisa Mais muita coisa E aqui ainda tem biblioteca Galera Dá pra gente fazer Várias variáveis E a gente pode salvar As variáveis Aqui dentro Isso é muito legal E não só isso galera Tem os scripts Que é onde A gente mexe com as programações As programações Do jogo E assim a gente vai poder Tornar os nossos mobs O nosso mapa Muito mais realista Entendeu? Aqui tem os conjuntos Dos scripts A gente pode criar O nosso próprio script Aqui Que é o API Que é a nova atualização De API O que eu achei legal Do API Galera Que eu até tinha falado Pra eles Eles acrescentaram Achei muito legal Eu agradeço muito Minimord Que é Liberar Quais os APIs Quais os scripts Que a gente pode Utilizar aqui no jogo Tem certas coisas Que a gente não tem noção Do que que pode Colocar aqui no jogo Porque galera A programação Existe N coisas Muitas coisas Que a gente pode mexer E tem certas coisas Que eles tem que liberar Pra gente poder mexer Dentro da própria programação Qual o tipo de linguagem Que eles estão utilizando Aqui nesses scripts Não é .json Não é java Nem é C++ Não sei o que É python Tá bom Se você quiser aprender python Eu da mesma forma Que eu estou aprendendo Estou fazendo um curso Pra poder aprender Pra poder ensinar vocês Então procure algum curso Alguma coisa Algum tutorial Por aí na internet Que vocês conseguirão Aprender um pouco mais De como programar E aí Aqui galera Já vem Umas coisas Mais complicadas Porque por exemplo Aqui tem mensagem box Eu posso colocar Pra receber mensagem A gente vai ter que Escrever aqui Game 2.msgbox Aí você escreve Eu sou Não sei o que Tenho as mensagens Tem muita coisa Que vocês vão poder Modificar E escrever Nos scripts Então vocês vão ter que Programar Tá galera Aprenda programação Que essa parte Já é mais técnica É mais complicada Pra qualquer um Mas essa linguagem Ela é muito mais fácil Do que muitas outras É por isso que eles escolheram Essa linguagem Pra que você que é criança Também pode programar Você que é adolescente Se você tem interesse Em programar Interesse em fazer Alguma coisa bacana Agora vocês poderão Jogar Brincar Se divertindo E também Aprendendo programação Olha só que coisa boa E também não é só isso galera Dá pra gente acrescentar Vários scripts Vários 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 scripts Aqui também Da mesma forma Tá ok? Ok Não é só isso Ainda tem mais coisas Sim Tem mais coisas Não é muita coisa Nessa atualização Vocês repararam Que tem um tal De modo de ferramenta Lembrando vocês Que pra vocês verem Tudo isso Vocês tem que entrar No modo desenvolvedor Tudo galera É modo desenvolvedor Não é criativo E nem sobrevivência Pra poder mexer Nessas coisas Tem essa ferramenta Que você vai apertar F3 Outra coisa ali em cima Eles acrescentaram A parte de plugins Mais fácil Eu amei isso aqui Olha só o tanto de plugin Que eu já putriquei Aqui galera Vocês nem sabem Mas eu já putriquei Tantos plugins aqui Que vocês não fazem ideia Do que eu já putriquei Pra poder ensinar pra vocês E fazer mapas legais Eu aperto o F3 Porque eu tô no PC Não sei como é que vai ser Pra mobile Mas provavelmente Vai estar escrito Tem quatro blocos Ali embaixo Você pensa assim Que que é essas coisas Quando eu vi isso aqui Eu fiquei assim Que que é esses bagulhos Mais loucos aqui Que que é isso Ainda tem umas coisas Esquisitas ali em cima Em chinês Pra que serve Esse quadrado galera É o seguinte Ali em cima Tá escrito ali Coloque o ponto final Não é Fala verdade Não é o ponto final Esse ali É o ponto inicial Ok Pelo que eu tô entendendo Isso é concepção minha Tá É o ponto inicial Aí eu vou querer Ah eu quero que o meu mapa Tenha um ponto final Eu não sei se esses aqui Vai ser os únicos locais Que vocês poderão acessar O mapa A gente pode testar Isso aqui no modo sobrevivência Eu posso colocar aqui pra cima Desse tanto Você pode movimentar Até aqui Eu vou colocar Vamos o mais próximo possível Pra gente testar Vou colocar justamente aqui O ponto final Ok O ponto partida E o ponto final O ponto partida O ponto final E eu posso colocar mais de um Tá O ponto partida O ponto final Pra que serve isso aqui também Eu posso teleportar Eu venho aqui nesse B Nesse íconezinho aqui Tem região 11 Região 12 E eu posso modificar o nome também É Por exemplo Início Confirmar Ahn Sei lá Final Final Ok Aí eu clico aqui Eu fui teleportada Entendeu E eu clico no outro Fui teleportada Pro outro local Que é o ponto inicial E o ponto final do outro Vamos de novo Aqui o início Que eu tinha criado E o final Início Final Tá bom Ele sempre vai nascer No ponto inicial Que eu cliquei Eu cliquei ali Primeiro Pra depois vir pra cá Até aí beleza Né galera Mas vamos mudar aqui Pro modo troca Será que eu consigo Andar De boa Consigo Então ele não Bloqueia Nenhuma área Tá bom Ele não bloqueia Nenhuma área Agora Bora voltar aqui No modo de criação Pode ser que mude Quando a gente entra no mapa Ok Quando a gente sai E entra no mapa Às vezes Muda alguma coisa Voltando pra essa ferramenta Além desses pontos aqui Galera Tem esse outro aqui Que é O que? Aí tá falando que é Coloque o ponto de localização Localização Então é algum ponto de localização Eu coloco da mesma forma aqui Ó Quer ver? Ponto de Apareceu ali Ponto de localização 6 criado Ponto de localização 7 criado Esses aqui serão Alguns pontos E vamos ver aqui na biblioteca Localização Nós podemos Teleportar de novo Vamos lá Localização 4 5 6 E 7 Sim Nós podemos Teleportar E não só isso A gente pode Deletá-los também Tá bom? Outro ponto Pra gente poder Teleportar Já é ponto Isso aqui é área O outro já é ponto A gente coloca uma área De partida E de final Isso aqui é apenas um ponto Vamos entrar de novo No modo Troca pra ver Ó Ó Eu senti Eu senti alguma coisa aqui Vamos fazer o seguinte O bloco tá na minha frente Agora vou tentar Passar aqui Ah Não deu Não senti nada É galera Aí tem certas coisas Que a gente vai configurar Também nos scripts Tá gente Não é só aqui E certas coisas Também tão bugadas Eu nem futriquei tanto Porque tá tão bugado Que eu tento Programar e tal Os crash o jogo Tudo Então tudo bem Vamos voltar lá E agora As criaturas Gente Agora dá pra colocar Spawn de criaturas Sim Dá pra colocar Spawn de criaturas Aqui em localização Vocês podem ver aqui X, Z e Y Aqui em área Dá pra ver também A ferramenta O local Deixa eu ver Não é onde eu estou andando Será que quando eu venho aqui Aparece alguma coisa? Não Então e se eu selecionar Ah tá galera Eu tô andando A ferramenta tá mudando X, Z e Y Ok? É o que tá na minha mão Da mesma forma Aqui também mostra O X, Y e Z Eu acho que só mostra Quando eu clico no chão Olha lá Comprimento, largura E altura Tudo bem Tirei Voltei E agora vamos mexer No animal O animal A gente tem que criar A criatura Criar novo Eu posso escolher qualquer coisa E foi aqui que eu achei Aqui ó Tá vendo galera Eu posso criar até dragão Eu posso criar dragão Eu posso pegar as montarias Aldeões Veículo E aqui customizado Eu acredito que aqui Ficarão Os customizados Talvez as miniaturas Eu espero que sim Porque isso vai ajudar a gente A ter liberdade Em criar mapas temáticos Eu vou pegar um mob aqui Diferente Vai ser o dragão Vai ser o... Esse dragão aqui Eu acho que é o... É o segundo dragão né O dragão está aqui Em minhas mãos Tá Nossa Vai estragar o meu mapa Eu vou clicar aqui no chão Com o botão direito Tá Eu cliquei Pro mobile provavelmente Seja só clicar na tela Que deve clicar lá Ou algum local Para clicar Mas acho que deve ser Colocar na tela Eu posso selecionar Eu não sei exatamente Qual selecionar Seria isso Tá bom Mas pelo menos Eu coloquei esse mob aí Eu posso colocar vários mobis Tudo que a gente colocar Galera Dá para modificar aqui Dá para editar Dá para acrescentar Criando aqui Mais um novo Pera aí Começar a gravação Opa Cliquei errado aqui Vamos lá Criar um outro Eu vou colocar um peixe Que é dócil Peixezinho aqui Coitado do peixe Vai morrer aqui no seu lugar Tá Coloquei vários peixes E agora Como é que funciona isso aqui Gente Vai ser o caos Vou aqui em modo de troca Galera Olha isso aqui Ah por enquanto Nossa Os peixes morreram Que bom que o dragão Não tem ainda Inteligência Artificial Será que tem? Não tem inteligência Artificial Para poder me matar Galera Que legal Mas dá para a gente Modificar tudo Nos scripts Será que dá para a gente Mexer aqui com a nossa Ferramenta? Voltei no modo de edição Galera Ele volta a ficar Como era antes E os peixinhos aqui Coitados Né gente Mas é basicamente isso A nova atualização Galera Tem essa ferramenta Que a gente pode Mexer nas coisas Localização Criaturas E dá para a gente Depois Com certeza Eu não sei ainda Modificar os scripts De tudo Tá bom? E tudo vai melhorar Os mapas vão melhorar Os minigames vão melhorar Graças a isso tudo E a outra coisa Boa pra caramba Aqui Que é porque No criativo Não tem mais itens ocultos E ainda tem Esse inventário E mais A parte de plugins Mais fácil Da gente Modificar E também Os scripts Eu amei essa atualização E você? Amou? Se gostou Não se esqueça De deixar aquele like Compartilhar Que é muito importante Galera Compartilhe para o máximo De gente possível Que vocês puderem E se você ainda não Forou inscrição do canal Se inscreva E acione o sininho Nos vemos na próxima Um grande abraço E fui!